Enquanto isso, estamos procurando em algum lugar no Brasil Lembrando a vocês que hoje é 4, 4 de fevereiro de 2023 Vamos cuidar enquanto está cedo Olha o meu filho Muito bem, papai Obediente não Cuida pra cuidar Olha o meu filho Obediente não é muito bom 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 Obediente não é muito bom